Música Fala galera do Youtube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta Clayton Fusor trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Clayton Fusor desde já Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Pessoal, é o seguinte Está rolando aí um vídeo na internet Envolvendo a cantora Bruna Carla Bruna Carla que é cantora evangélica É da sobrinha, parece que é sobrinha da Cassiane Que é também uma grande cantora No segmento evangélico Rolando um vídeo aí de uma entrevista que ela fez Participando de um podcast E nesse podcast ela Ela estava falando com relação a concordar Ou a concordância de relacionamento homoafetivo E ela deu ali o testemunho de um amigo Ela na entrevista preservou a identidade do amigo E o amigo tinha convidado ela para cantar No seu casamento A Mariana bateu aqui no... Agora você vai ajeitar Ajeite Ajeite Vira só um pouquinho Vai mais Tá bom Muito obrigado Isso acontece nos melhores canais Daí então Ela deu a resposta dela Ela deu a posição dela como Uma cristã Como evangélica Ela falou Que Não iria Não concordaria Respeitaria sua decisão Mas não podia De forma alguma Compactuar Porque se ela fizesse isso Ela Iria deixar de pregar Vou afastar um pouquinho aqui Porque a Mariana não afastou direito Mas dá para vocês me verem E eu quero mostrar para vocês É o seguinte Não é um vídeo Porque todo mundo já viu Mas O áudio Do qual Vou voltar aqui um pouquinho Que eu estava vendo agora há pouco Do qual Ela manda Para o amigo O amigo de nome Bruno Depois eu vou dizer para vocês Quem é esse Bruno Vou colocar bem aqui Aqui Pronto Esse Bruno Na qual Ela é amigo da Bruna Carla Que fez o convite E ela recusou E deu a justificativa Tudo de forma Respeitosa Ao contrário do que A lacração Está colocando Aí Divulgando E alguns até Falando Sem saber A respeito Vamos dar uma conferida Nem um tempo atrás Nem foi agora E Em nenhum momento Eu quis expor A nossa amizade E na verdade Eu nem falei o seu nome É O que eu quero te dizer Bruno É que você sabe que Eu sempre te amei E vou continuar te amando muito Você é meu amigo E Nas amizades A gente sempre respeita A escolha de cada um E A vida de cada um E eu sempre te respeitei amigo Continuo te respeitando E Continuo Respeitando a sua decisão E vou continuar te amando Com toda a força que é mim Você me conhece Bruno Você não precisa que ninguém Fale de mim pra você Você sabe que Se você Você andou comigo Se você perguntar pra Deus Você sabe quem eu sou Nunca na minha vida Eu fui homofóbica Nunca E você sabe disso Eu sempre te amei Sempre tive a alegria De estar do teu lado De sair com você Pra gente lanchar ali Não De ter você Nas minhas festas Nas minhas reuniões Ter você por perto Sempre amei Mesmo sabendo Da sua decisão O que foi falado ali amigo Foi a questão de concordar Se eu concordo E eu conversei isso com você E com toda a paz Do meu coração Eu te digo mais uma vez Concordar amigo O dia que Eu concordar realmente Eu não vou viver mais A palavra de Deus Que eu acredito Então eu quero que você Receba o meu abraço Todo o meu amor Eu não quis em nenhum momento Te ofender Nem ferir ninguém Sabe Nenhum momento Eu quis ferir Eu falei com muito amor Contra a prática E respeitando a decisão Eu não posso concordar amigo Com a decisão Concordar Sabe Isso Tá fora das minhas Possibilidades Porque eu acredito na palavra E eu preciso viver O que o evangelho Da palavra de Deus Diz pra mim Renúncia A sacrifício Viver Não mais a nossa vontade Mas a vontade de Cristo Então Com todo o amor Do meu coração Eu quero que você saiba Que você é muito amado Você e o Felipe Pela minha família Sabe Você me conhece Você andou comigo E você sabe Quem eu sou Então Antes de qualquer coisa Essa entrevista Que foi dada Há muito tempo E que agora As pessoas estão colocando No ar E eu estou sendo Chicoteada E crucificada Chamada de homofóbica Por um posicionamento Que eu sempre tive E você sempre soube Eu sempre tratei Os homossexuais Com muito amor E com muito carinho Você sabe disso Nunca tirei Do meu ciclo de amizade Jamais Sabe Nunca Sim Eu vou tirar Essa partezinha aqui Que a declaração dele Não importa muito não Para mim Não importa O que importa É o seguinte Primeiro de tudo O que está sendo Replicado na internet Como A lacração E a militância Eu digo A militância Sempre faz É o seguinte Eu vou colocar aqui Sempre faz É o seguinte Pega Um trecho Um trecho Tirando de contexto Para causar A chamada Falácia do espantalho Ano passado Fizeram isso Com Siqueira Júnior Quando Siqueira Júnior Fez a crítica Com a Relação A agência Que utilizou De crianças Para fazer a propaganda Do BK Hoje No mês de junho De 2022 Fizeram a mesma coisa Com a Bruna Carla Fizeram a mesma coisa Com a Bruna Carla E o pior E o pior É Expor Terceiros Porque na entrevista Que ela deu E qual foi perguntada Sobre concordar Ou não Ela falou bem claro Com base Nas escrituras Com base No que ela professa Da qual também Eu professo Concordar com a prática Não O evangélico Tem seus princípios Tem os seus valores Eles São Inegociáveis Inegociáveis Mas Nós temos Todo O amor e respeito Com o ser humano O ser humano A escolha que ele faz Ele vai ter as consequências Na frente Vai ter as consequências Na frente Porque não sou eu Que digo É a Bíblia que fala São as escrituras A nossa regra de fé Está aqui Mas a gente trata O homossexual A gente trata Com todo respeito Inclusive Já teve várias situações Da igreja Da qual me congrego Em que Muitos homossexuais Foram Ouviram a palavra As vezes estavam Numa situação Desesperadora Pedia Oração Pedia uma palavra De conforto E a gente recebia E recebe até hoje Recebe até hoje Agora Chegar no ponto De eu Chegar e dizer assim Eu vou concordar Eu faço agora Igual a Bruna Carla Se eu concordar Com a prática Eu deixo também De pregar a palavra Eu deixo de pregar o evangelho Porque Há um dizer Que diz Que Deus Ele ama O pecador Abomina o pecado E o pecado É um só Não adianta dizer assim Ah mas Eu faço essa prática Mas eu não mato Eu não roubo Para Deus É a mesma coisa Mas como eu falei Eu respeito o ser humano Eu conheço muita gente Que é gente boa Gente de caráter E que não compactua Com a militância De forma alguma Não compactua Com mimimi Não compactua Com vitimismo Só quer levar A vida de boa Eu já ouvi falar Já ouvi dizendo assim Cleiton A gente só quer viver A nossa vida de boa Sossegada Em paz A própria militância Queima o filme Naqueles que querem levar Uma vida De forma discreta De forma tranquila De forma respeitosa Vocês estão entendendo O que eu estou querendo dizer? E a maioria da lacração Sempre se manifesta Nesses momentos Sempre tem que pegar Alguém Para utilizar Como instrumento Através da falácia De espantalho E a própria palavra Do senhor Fala o seguinte Ai daquele que diz Que o mal é bom E o bom é mal E o doce é amargo E o amargo é doce Está se pregando muito E não é de agora Já é desde 2005 Que se fala muito disso Sobre relativismo moral O que é bom para você Não é bom para mim O que não é bom para mim É bom para você Não é? Ai que estão querendo Relativizar O comportamento Do cristão O cristão Ele tem que aceitar A, B ou C Que vai contrário As escrituras Eu vou quitar a favor Das escrituras sagradas Mas de maneira respeitosa Converso com você de boa Trato bem você de boa Assim como também Eu já fui tratado Eu já fui para eventos Eu já fui para eventos Já Contratado Para fazer uma filmagem De aniversário Tratei bem Fui super bem tratado E a pessoa que me contratou Sabe dos meus princípios E sabe dos meus valores Mas o meu ciclo Eu quero você Eu quero você filmando Meu aniversário Tirando as fotos Do meu aniversário Eu fui E eu fui Com o maior respeito Com o maior consideração E de boa Agora eu quero mostrar Interessante aqui Para vocês Para finalizar Aqui são Os comentários Vocês ouviram o áudio Mas eu quero mostrar aqui Os comentários Aqui os créditos Vai para o cristão Também pensa Olha só Os comentários Que tem aqui Com certeza Ela está certa Eu fui um travesti Vivendo homossexual Isso é um testemunho 16 anos E Deus me libertou Dessa vida Glória a Deus Aí outra aqui Sou gay E não vi homofobia Por parte da Bruna Pelo contrário Ela realmente demonstrou Ser uma amiga sincera O comentário dela Ali foi O testemunho Foi sincero Ela não poderia cantar No casamento Isso vai contra aquilo Que a fé dela condena Ela estaria sendo conveniente Isso não significa Que ela pode visitar Esse amigo Com medo A mesma mesma Dá risada O cristão Ele faz isso também Vai lá Conversa De boa Olha Vamos aqui Vamos conversar Vamos lá Mesmo não concordando Com a prática Mas aprende a ser amigo De boa Aí o outro aqui Colocou Eu não senti Um pouco ofendido Com a declaração Sempre soube Se expressar Aliás Ela sempre soube Se expressar Sem ofender Sem ser agressiva Grosseira Nananana Aí outro Se ela que está falando Fosse mentira As pessoas não estariam Dando tanta importância Para isso Não estariam Aí a verdade de Deus Dói Aqui falou Aí o outro Também ele é Também não se sentiu Ofendido Aí ela falou Que eu perco dinheiro Que eu perco amigos Só não quero perder Tua presença Ou seja As próprias pessoas Não se sentiram Ofendidas Com as declarações Da Bruna Carla Somente a lacração Como eu falei Pega aquela falácia Do espantalho Para fazer Ali o objeto Não Olha só Como é Como é que os evangélicos São Como é que os cristãos São Eles são intolerantes Eles são radicais E pera Para lá Quebrar a cara Quebrar a castanha Que não é assim Concordar Não Mas tratar o ser humano Com respeito Sim E isso faz parte Da vida cristã Porque Foi a decisão Que ele quis Foi a decisão Que ele escolheu E nem por isso Eu vou desfazer Do meu ciclo De amizade Por isso Porque quem sabe Eu não possa conquistar Essa pessoa Para Jesus aos poucos Quem sabe Eu não posso ir pregando O evangelho Através das palavras Através do testemunho Para aquela pessoa Né E A Bruna Carla Para finalizar Ela fez algo Que hoje em dia Poucos pastores Estão fazendo Poucos ministros Do evangelho Estão fazendo Com medo de que? De perder pessoas Com medo de Retaliação Na igreja Que igreja Que igreja é essa Que vive Que igreja é essa Que prega Que o pecado Ele tem que ser Confrontado sim Mas tem que ter ali O amor e a misericórdia Com O pecador Bruna Carla De parabéns Pelas suas palavras E para finalizar O Bruno É um amigo dela É um amigo Parece que era maquiador E ele tem um envolvimento Com O ex-marido Da Bianca Toledo É É o Felipe Agora eu não estou Lembrado O nome dele Que é um pouco Complicado Mas enfim Mas está aí É um vídeo Que eu queria trazer Para vocês Ao mesmo tempo Uma reflexão Sei que ficou um pouco Extenso Para começar O domingo Para a gente pensar Um pouco Se você gostou Desse vídeo O que você faz Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui